E no vídeo de hoje eu vou mostrar perfumes nacionais que podem nos levar a sensações, a impressões diferentes, dependendo do clima, do lugar, da ocasião que a gente usa, ou então, ao contrário, perfumes diferentes que podem nos remeter a sensações iguais. Quer saber do que eu tô falando? Então pode rodar a vinheta e vem aqui comigo. Olá pessoal bonito, cheiroso e perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu usei um perfume que eu já mostrei aqui no canal, mas ele me trouxe sensações completamente diferentes, porque eu resolvi testar ele numa noite bem fria e quando eu fiz a resenha dele estava assim fresco, mas não estava tão frio. Eu estou falando do Brasil, ou Brésil, da L'Occitane, que eu ganhei de presente, de aniversário, tem vídeo falando sobre ele, tem resenha completa, vou deixar na tela final pra você relembrar. Mas se você não assistiu essa resenha, talvez você ainda não esteja inscrito ou inscrita no canal, quem sabe esse não é o momento que eu mereça a sua inscrição. Mas vamos voltar a falar do Brésil. Testei ele em clima bem frio e o destaque ficou completamente nas notas de café, nas notas de coco, nas notas de baunilha. Ficou bem lactônico assim, ele me trouxe uma outra característica do Brasil, como se fosse aquele Brasil mais aconchegante, como se eu estivesse numa cozinha de um sítio, com as janelas abertas, entrando aquele ar lá de fora, com pão de queijo na mesa, com leite recém tirado, e um cafezinho passando, exatamente essa sensação de conforto, muito ligado a Minas Gerais. Já nos climas mais quentes, o que ele me trouxe foi a sensação de floresta, né, de muitas flores, de mata fechada, uma nuancezinha assim que pode lembrar a praia por causa do coco, né, quando esse coco fica mais quente, ele nos leva pra praia. Então, o Brésil é um perfume de muitas faces. Lá no vídeo completo dele, eu falei, né, eles visitaram quatro capitais brasileiras e tentaram resumir, né, as sensações que tiveram do Brasil nessas quatro capitais de quatro regiões diferentes. E nos dias mais frios, o que veio foi essa sensação hospitaleira e aconchegante de Minas Gerais, assim, destacou um monte. Se vocês assistirem a minha resenha primeira, que eu falei sobre eles, vocês vão ver que as impressões são completamente diferentes. E o segundo que eu vou trazer aqui é o Ella Jules, da Rinodê. Confesso que eu nunca dei muita bola pra marca, mas veio numa troca, resolvi me arriscar e me apaixonei. Ele não me trouxe sensações diferentes em climas diferentes, mas ele me remeteu a um outro perfume de épocas passadas. Ele me lembrou o Angel dos anos 90, do jeitinho que eu lembro do Angel. Uma sensação muito nostálgica, muito boa, porque o Angel era um perfume que eu queria muito ter, mas na época eu não podia comprar. Depois de um tempo eu consegui comprar o Angel, mas creio que foi reformulado muitas vezes. E o Angel continua assim, doce, com patchouli bem evidente, mas muito mais contido do que as minhas lembranças. O Ella Jules tá doce, escandaloso, um imã de elogios. Todo mundo quer saber que perfume eu tô usando quando eu uso o Ella Jules. E essa é a sensação que eu queria que o Angel me trouxesse e não trouxe. Quem trouxe foi o Ella Jules. O patchouli do Ella Jules tá assim, bem terroso, com aquele cheirinho de terra molhada, remetendo a uma floresta fechada igualzinho no Angel. E associado com notas muito doces. Aqui tem baunilha, tem caramelo e no Angel tem algodão doce. No Ella Jules também tem chocolate, que eu creio que reforça as várias facetas do patchouli, que também pode ser achocolatado. Eu não sei qual que é a magia aqui, mas ele tá maravilhoso, idêntico à minha memória olfativa do Angel. Não quer dizer que é idêntico ao cheiro do Angel, mas idêntico ao que eu me lembro dele. Por isso que eu coloquei nesse vídeo, descobrindo e redescobrindo perfumes. Porque o Ella me levou ao Angel da minha adolescência. E eu estou amando usar, confesso que ele tava meio paradinho aqui. Mas eu redescobri essa fragrância que me levou a uma época muito boa da minha vida. Eu tinha inspirados, né, tinha... Na época a gente não falava inspirados contra, tipo, enfim, perfumes que se inspiravam no Angel do mercado nacional aí. No final, apesar de não terem as notas doces aí coincidentes, os mesmos acordes, o efeito do Angel dos anos 90 e do Ella Jules, pra mim, é exatamente o mesmo. Como se fosse aquela casa de doces da historinha de João e Maria. Uma casa de doces construída na terra, dentro da floresta. Então, essa sensação de muitos doces, com terra molhada, com muito verde. É isso, notas verdes, né, fechadas do patchouli. É isso que o Ella Jules me traz e eu estou muito feliz com essa sensação. E o terceiro e último, que eu vou mostrar aqui hoje, é o Elia Completa, da Natura, lançamento recente. Ó, tá bem cheinho até o meu. E o Elia Completa, ele vai no mesmo caminho olfativo do Idoli de Lancome, que é um perfume que eu amo. É um chipre, mas é um chipre leve. É de um floral rosado, com base almiscarada. É um perfume lindo, tanto que é um sucesso mundial. Tem muitos inspirados, tem muitos flankers. E o Elia Completa veio aí, inspirado nele. Mas o bonito do Elia Secreto, que eu acho bonito das inspirações, que não são cópias, 100% cópias. Se inspiram naquele sucesso, mas trazem a assinatura da marca. O Elia Completa faz isso. Ele tem aquele toque das flores, da nossa biodiversidade. Tem um toquezinho especiado de pimenta rosa. Então, ele lembra o Elia, mas ele tem personalidade própria. E eu acho fantástico. Porque ele foi revisitado por esses dias. Com o lançamento do 214 Fis de Paradares, da casa O Boticário. Fui na loja conhecer. E assim que eu senti na fitinha, vai aparecer o Fis de Paradares aqui, porque eu não tenho ele na coleção ainda. Vou contar com a opinião de vocês aí, pra ver se vem ou não pra coleção. De cara, ele me lembrou o Elia Completa. Assim que eu senti na fitinha. Mas na hora eu achei que eu tava sugestionada por causa da cor. Os dois tem a cor um pouco parecida aí. Esse azul turquesa. Pra mim é azul turquesa. É azul turquesa ou é verde? Enfim, essa cor aqui que parece. Os dois se parecem. Então, eu fiquei naquela. Será que parece? Que não parece? O que eu fiz? Corri no Fragrântica. E tem alguns relatos de outras pessoas que também notaram essa semelhança. Porém, o 214 Fis de Paradares do Boticário. Se puder deixar na tela, editor, enquanto eu falo dele. Obrigada. Ele tem essas características. Um floral leve, aquoso. Mas, ele é mais especiado ainda que o Elia Completa. Além da pimenta rosa, ele tem pimenta preta. Ele tem resinas de elemi. Ele tem algumas complexidades a mais que o Elia Completa não traz nessa questão de especiarias, resinas. Mas, o caminho olfativo me parece muito semelhante. Que, por sua vez, é semelhante ao do Idoli. Que é um perfume que eu gosto. Mas, a minha pergunta pra vocês é justamente essa. Será que vale a pena ter tantos perfumes com caminhos olfativos semelhantes? Mesmo a marca deixando a sua assinatura? Porque o Elia Completa tem a sua assinatura. E, pelo que me parece, o 214 Fis de Paradares também. Preciso testar. Eu vou testar mais uma vez ainda, se der esse final de semana. E, se você tá nessa dúvida também, deixa aí pra mim nos comentários. Deixa a sua opinião, compro ou não compro o 214 Fis de Paradares. Comenta se sim, comenta se não. Curte muito esse vídeo. E, agora, aqui, ó. Só eu e você. Vamos fazer um comentário aqui? Vocês têm percebido que os lançamentos recentes do Boticário estão todos vindo, assim, com muito corante? Mas, muito, muito corante. O Glamour Midnight, que eu já mostrei aqui, é de um azul tão intenso que não dá pra jogar na roupa, se a roupa for clara. Só na pele. E eu gosto de passar na pele, na roupa, em tudo. O Lys Intenso também tá com corante vermelho, assim. Não testei ele, porque, sinceramente, não me despertou curiosidade de testar na pele, que eu acho os três muito iguais. É só o Lys. O mais fraco, o médio, o mais forte. Mas, não são construções diferentes, né? Eu já tenho um aqui. Pra mim, tá de ótimo tamanho. Mas, eu achei com muito corante também. E o 214, fiz de paradais com esse azul, turquesa, brilhante. Será que mancha a roupa também? Só assim, né? Pra gente conversar aqui. E o vídeo de hoje era isso, gente. Esperam muito que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Manda pros amigos, pra família. E se não se inscreveu ainda, se inscreve. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho